Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, finalmente a PlayStation anunciou, né, oficialmente os jogos que vão estar disponíveis aí pra assinantes Plus no seu PlayStation 4 e no PS5 também, hein, galera? Bora lá, então, conferir eles, né, de forma detalhada pra gente saber mais sobre cada jogo que a gente vai pegar. Jogado em terceira pessoa, né, e criado pela Remedy Entertainment, Chrontroll traz um dos jogos mais aclamados de aventura, né, e ação dos últimos anos. Essa história sobrenatural alucinante traz a nossa protagonista Jess Faden, que se encontra no meio de um conflito mortal entre uma agência governamental secreta e forças sobrenaturais invadindo e corrompendo a realidade comum. O game tem gráficos incríveis e um sistema de combate muito da hora, tá, pessoal? Ele pode ser baixado tanto no seu PlayStation 4 como no seu PS5 a partir da próxima terça, dia 2 de fevereiro. Se você é daqueles que curte uma narrativa bem feita, Concrete Genia é fenomenal, tá, galera? O jogo traz a história de Ash, um menino que adora desenhar, né, e se vê muitas vezes rabiscando seu caderno com artes incríveis. Um dia, Ash é confrontado por um grupo de valentões locais que pega o seu livro e arranca as páginas dele, né? As páginas são então espalhadas por toda a cidade e Ash começa uma missão pra reencontrá-las. No caminho, ele descobre um pincel mágico, né, que dá vida às suas pinturas. Então, ele começa a pintar as paredes dessa cidade decadente e quase vazia. Esse também faz parte de um jogo que você pode baixar somente na PSN do seu PlayStation 4 até o momento. Pra finalizar, a gente tem um jogo bem semelhante ali à Destruction Derby e Twister Metal, tá, pessoal? Destruction All Stars é a grande novidade que chega no novo console da Sony totalmente grátis através da PSN. Aqui, o jogador pode jogar tanto fora como dentro dos carros, tá? E lutar pela sobrevivência em seu último corredor vivo. O game traz um bom foco nas funcionalidades do DualSense e traz também uma variedade de personagens jogáveis com aparências coloridas, né? Armas, armaduras e aprimoramentos pro seu veículo. E lembre-se, tá, jovens? O combate pode acontecer tanto dentro dos carros como fora também. Então, não pode vacilar. Então é isso, galera. Esses são os jogos oficiais, né, que já vão chegar pros assinantes da PSN Plus em fevereiro de 2021, tá? E não fica apressado, hein, pelo amor de Deus. Eles vão ser disponibilizados só a partir do dia 2 de fevereiro, tá, galera? Na próxima terça tá bem pertinho, tá? Então é isso, ó, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, tá? Chegando pertinho, eu vou compartilhar com vocês ali, lembrar vocês pra baixar esses jogos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto